Música A dona Fabiana é a avó do Theo Lucas, diagnosticado com Theo, transtorno do espectro autista. Eles participaram neste domingo da caminhada de conscientização sobre o autismo realizada em Garaguatatuba. Na verdade, muita gente ainda não sabe o que é ser autista, né? E pra eles, incluir eles em tudo que acontece na vida e no mundo, pra eles é melhor, porque eles não ficam dentro de casa, eles participam bastante e muita gente vai saber o que é o autismo. Tô fazendo pedagogia por causa dele, vou fazer o Theo também, que ele precisa também, pra poder ensinar eles e mais ensinar os pais também, que os pais precisam também ser acolhidos, porque eles precisam muito mais do que eles. Já a dona Ana Carolina é mãe do Enzo, de 11 anos. Ela vê em ações como essa a oportunidade de quebrar o preconceito. Comigo já aconteceu casos de a pessoa falar, nossa, mas ele não tem cara. Eu parar numa vaga, a pessoa vier reclamar comigo porque, ah, ele não tem cara. Falei, gente, o Theo não é cara. É uma coisa muito complexa, né? A gente falou assim, ele está dentro do espectro, são características. Então, uma não vai ser igual ao outro. Cada um tem o seu jeitinho. E isso é a importância dos outros verem que cada pessoa tem o seu jeitinho. As pessoas, tirar esse preconceito. Amigas minhas, no mercado, a pessoa fala assim, Ai, sai esse... Não quero falar a palavra daqui. Gente, não, é uma criança. E mesmo diante da chuva, as pessoas compareceram para abraçar a causa e se conscientizar sobre o assunto. Esse ano nós temos aí como tema, valorize as capacidades, respeite os limites. Esse é um tema que a gente precisa realmente conscientizar a população, a todos. Porque, acima de tudo, nós precisamos respeitar as pessoas independente da deficiência, né? E hoje é só mais um dia que a gente possa aí conscientizar realmente a todos e que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam que quanto mais conhecimento nós temos, mais inclusão nós realizamos. As ações sobre o autismo aconteceram durante toda a última semana em Caraguatatuba. E a caminhada marcou o encerramento das atividades. Nós temos muito preconceito, nas mais variadas setores, né? Das dificuldades, das pessoas com deficiência, idosos, tudo mais. Mas hoje é bom porque as pessoas olham, vão pesquisar. Hoje tem esse negócio de internet, então você entra lá, aí você vai e procura. Você, poxa, eu ouvi aquilo, deixa eu saber melhor o que é. E ter uma melhor visão, um melhor cuidado, um olhar diferenciado. Saber que as pessoas com deficiência precisam desse olhar. Para quem convive no dia a dia com o autismo, abraçar a causa não se refere apenas ao ter consciência, mas também ao acolher uma família atípica. É diariamente a gente luta por essa pauta. É na escola, é numa fila de mercado, é andar na rua. Quando é pequenininho, é bonitinho, quando é grande, já muda a situação. Porque já não fica bonitinho, fica inconveniente, entendeu? Então, essas ações, é bom para despertar isso na população. Sabe? Ter um olhar, um pouquinho mais de empatia com o próximo. Porque é o que a gente precisa. É muito difícil a nossa luta, é muito difícil o nosso dia. É uma carga mental muito grande, porque é casa, terapia, escola. Você tem que fazer o social. Então, é tudo muito grande. E se as pessoas tiverem um pouquinho mais de empatia, às vezes um sorriso, um abraço, já melhora, às vezes, o nosso dia.